69 quilos, Muay Thai amador, representando o Corner Vermelho e a Academia Malaika Tim Pedro Paulo E o seu adversário do Corner Azul, representando a Academia Tim Souto, Eliseu! A CIDADE NO BRASIL Muito bem senhoras e senhores, lembrando que a saúde acontece na divisa até 69 quilos, previsão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável desse combate será confessado por isso A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?